Se o governo liberar o saque do FGTS, como é que você fará esse saque? É sobre isso que eu vou falar, mas antes preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas e você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também, já compartilhe esse conteúdo com toda a sua rede de relacionamento, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá nos grupos do WhatsApp e também do Facebook. Vamos espalhar essa informação para chegar para todo mundo. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que eu postar um novo vídeo, você ficará sabendo. Pois é, todo mundo aqui está preocupado, primeiro que o governo divulgou que iria liberar R$ 6.101. o próprio ministro falou, ele falou em uma audiência que iria liberar em torno de R$ 5.000. Ele se confundiu quando, na verdade, ele falou do teto previdenciário, que é R$ 6.101. Todo mundo gerou uma expectativa, muitos vídeos e pessoas criando conteúdo com relação a isso e, de repente, a equipe econômica começa a divulgar que não, que está estudando um valor menor, próximo de R$ 1.000. Na verdade, inclusive a equipe econômica fala que estuda num valor próximo de R$ 1.045. Mas a dúvida é o seguinte, nós vivemos um momento em que temos algumas possibilidades de ajuda do governo para determinadas pessoas, como o auxílio emergencial de R$ 600, que você pode até achar que não é um grande dinheiro, mas para quem não tem e precisa, pode ser. Então não vamos tentar também assim desqualificar esse saque. Sei que, na verdade, não é representativamente, mas para quem está precisando pode ser. Agora, a questão do FGTS é o seguinte, no meio de toda esta sistemática para operacionalizar a liberação do saque FGTS, aliás, do saque emergencial, a Caixa Econômica Federal já tem um mecanismo para liberar. O mecanismo é o mecanismo eletrônico através do aplicativo Tela, pois a Caixa Econômica Federal, inclusive, já está ciente que não pode cobrar nenhuma taxa para fazer transferências. Se, eventualmente, o governo conseguir liberar esse FGTS, logo que nós não sabemos ainda uma data, algumas pessoas falam que pode ser ainda nesse primeiro semestre, outras falam que pode ser no segundo semestre, na verdade, não existe nada de concreto. Penso que o governo está analisando a cada situação. fez a liberação do saque emergencial, vai adotar uma medida, como o próprio ministro Paulo Guedes, ele disse, olha, a cada 48 horas, a equipe do governo, ela publicará, ela comunicará uma nova medida. O plano deles é que eles tentaram fazer de uma forma progressiva, verificando a cada momento como pode o governo ajudar, no ponto de vista deles. A gente não está aqui criticando, nem dizendo que eles estão certo ou errado, mas é uma linha de raciocínio. Eles estão liberando aos poucos, não pode ser que eles liberem, mas se eles liberarem, eles vão liberar a primeira notícia, depois vem a notícia, depois da notícia vem o quê? Vem a edição de uma medida provisória. Para ter essa edição da medida provisória, precisa ter um alinhamento muito grande entre o governo e o Congresso Nacional, para não demorar lá também, porque se houver vontade política, pode sim ser liberado logo. O governo pode pegar a mesma medida provisória, só fazendo alguns ajustes. A medida provisória é que liberou o saque FGTS de R$ 519,99. Pode mandar uma medida provisória com novos valores, com aquele contexto mesmo, mas combinando com o Congresso Nacional, que seria o Senado e a Câmara Federal, e dessa forma eles podem aprovar em regime de urgência. Então, nada é impossível de ser feito. Tudo vai depender do quê? Do direcionamento que a equipe econômica dará para essa situação, como o próprio ministro da Economia disse, a cada 48 horas será dada novas notícias e novas medidas serão adotadas. É isso que o governo vem fazendo. Então, você que tem expectativa de receber o FGTS, você também não precisa desistir, mas também não gera a expectativa de que vai receber mais do que um salário mínimo. E quando for liberado, eu acredito que o mecanismo para sacar o FGTS será, de fato, um aplicativo. O aplicativo para evitar que as pessoas sejam atendidas na Caixa Econômica Federal por dois motivos. O contágio e também eles não têm a condição de atender. E através do mecanismo digital que nós estamos utilizando, todo mundo está utilizando, tenho certeza que você também já fez compra digital, já está acessando o seu banco digital. Dessa mesma forma, a Caixa Econômica Federal poderá transferir o seu dinheiro para uma conta. E se não tiver conta, ele pode, inclusive, criar um cartão imediato para você utilizar. De qualquer forma, o governo vai dar alguma alternativa e a Caixa Econômica Federal já sinalizou que está à disposição para operacionalizar esse saque. Agora, você, qual é a sua expectativa em receber o seu FGTS? Você acha que vai receber ainda nesse semestre? Faz o seu comentário aqui. Você acha que só vai receber ainda no segundo semestre? Será que o governo vai limitar até mil reais para quem tem saldo de até mil reais? As pessoas que têm mais de mil reais não receberão? Tudo isso eu queria saber da sua opinião, pois é muito importante, tem muita gente também especulando as informações, mas de fato nós não sabemos. E por que nós estamos produzindo conteúdo sobre isso? Primeiro, para acalmar os ânimos, para as pessoas entenderem que existe, sim, um estudo sobre isso. As informações estão aí. E à medida em que forem gerando informações, eu vou trazendo mais informações aqui para contribuir com vocês. Deixa aqui, não deixa de fazer o seu comentário também, dizer o que você gostou, o que você não gostou do vídeo, qual a sua dúvida sobre esse tema, qual é a sua expectativa, pois eu continuarei aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.